Você quer continuar perdendo as brigas para os Tartarugas Ninja? Não! Você quer continuar voltando pra casa com o olho roxo e sem nenhum dinheiro, sempre que roubar um banco? Não! Você tá me ouvindo? Não! É que eu tô! Eu também tô cansado de ter sempre as Tartarugas Ninja no meu caminho. Elas nunca deixam a gente fazer as nossas maldades. Assim não dá pra dominar o mundo. Por isso a gente tem que bolar um plano infalível pra acabar de vez com aqueles cascudos dos esgotos. É, a gente pode colocar perfume nos esgotos, que eles iam ficar tão cheirosos que os Tartarugas não iam mais querer morar lá. Você tá falando sério? Ou tá fazendo um stand-up comedy? A gente precisa de um plano de verdade. E eu já tenho um. Depois você me fala mais sobre esse negócio de stand-up comedy, mas me conta seu plano. As Tartarugas Ninja estão sempre juntas, certo? São sempre quatro lutando contra nós. Então, meu plano é separar os Tartarugas e acabar com aqueles verdões. Boa! Mas, sobre o stand-up, você não acha melhor eu tentar ser um youtuber? Ah, você tá falando sério? Eu até já andei treinando. Ah, olha só. Já aproveita o início dessa aventura e deixa o seu like aqui no vídeo. Você não serve pra youtuber? Só fica quieto e segue o meu plano pra gente destruir as Tartarugas Ninja. Vamos lá! Tá. Oi? Ah, não. Sinceramente. Eu achei que eu ia ter um dia de folga hoje, mas você quer brigar, é? Vem, 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 brigar. Brigar? Ué, eu não fiz nada. Eu não quero brigar, não. Eu só tava passando por aqui. Ah, é? É que sempre que você aparece e quer fazer alguma maldade, fica falando pra caramba do seu discurso de vilão, sobre o seu plano chato de dominar o mundo, ah... Como assim plano chato? Meus planos são super legais, tá? Mas, deixa pra lá. Eu tô de folga hoje e que bom que eu te encontrei. Eu até queria te falar uma coisa mesmo. É, a primeira parte do meu plano deu certo. Ah-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tá, deixa eu pensar... É... deixa eu ver... Deixa eu ver... Será? Será que vai dar certo? E se? Não, não, não... Droga... Ai ai ai! Deixa eu pensar... Não, calma! Pensa, Donatelo, pensa! E aí, meu chapa? Santa tartaruga, desde quando eu sou seu chapa? Sabe, a gente é parecido, Dom. Sempre pensando, calculando, inventando... Até parece. Só pode ser piada. Você tá fazendo um stand-up comedy agora, né? Me falaram isso hoje. Você acha que eu levaria jeito? Ah, pare de me enrolar, vai. Fala logo aí o que você quer. Se estiver planejando alguma maldade, eu e meus irmãos, a gente vai acabar com você. De nada, amigão. Eu só queria te dizer uma coisa. E não é que deu certo. Ei, Leonardo, você viu o Donatello? Meu videogame quebrou. Eu queria que ele desse uma olhada. Eu tava detonando no Fort Light. Ih, eu não sei onde ele tá, não. Mas pergunta pro Michelangelo, lá na cozinha. O Mickey não tá na cozinha, não. E a geladeira tá vazia? Sim. Ah, então ele deve ter ido comer uma saladinha em outro lugar. Ah, saladinha? É, mas só se ele tá em alguma pizzaria nova aí da cidade. Socorro, socorro! Socorro, socorro! Você ouviu isso? Tá vindo daquele lado. Outro pedido? Outro pedido de socorro? Outro pedido de socorro? Mas tá vindo daquele lado. Socorro! Sou uma criancinha em defesa. Roubaram meu dinheiro do lanche. Socorro! Os ladrões estão voltando pra arrumar meu reloginho. Socorro! Socorro! Eu sou uma senhora em defesa. E roubaram minha bolsa. Socorro! Meus óculos! Estamos na bolsa! Socorro! Rafa, eu ajudo a criança e você ajuda a velhinha. Eu ia perguntar porque eu sempre tenho que vir a pé, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vrum, vrum! Onde tá a criança que pediu ajuda? Socorro! Socorro! Foi você que roubou o dinheiro do lanche? Socorro! Socorro! Tem uma tartaruga na minha frente e eu tô morrendo de medo! Era você fingindo o tempo todo? Eu sabia que você não era o gênio da turma, mas essa foi muito fácil! Ah é? Então é assim? Pum! 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 Não! Você não vai ganhar assim fácil! Pum! 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 mano não é meu é do ninja origami mas bom digamos que eu quero acabar com você uahahahaha não vai ser assim não não eu sou mais forte que você você virou sopa de tartaruga essa ideia de separar os quatro tartarugas ninja e acabar com eles de uma só vez deu certo mesmo nossa parece que eu fui atropelado por um caminhão eu só lembro de ter apanhado assim do mestre splinter ao minhas costas eu só lembro de ter apanhado assim da april o'neill da april nossa amiga april o'neill é ela andou aprendendo uns golpes com aquele taco de beisebol mas o que eu sei é que a gente levou uma surra hoje não tinha nenhuma criança nevesa pedindo socorro exatamente o plano do ninja origami do mitsuites era separar nós quatro para acabar com um de cada vez de surpresa e sozinhos eles sabem que juntos somos mais fortes esses vilões estão ficando cada vez mais espertinhos mas cadê o michelangelo e donatello ai a gente tem que descobrir o que que esses vilões fizeram com os nossos irmãos e eu já tenho um plano eu sou um gênio mesmo mas a gente ainda precisa acabar com os outros dois tartarugas ninja em atrapalha minha comemoração seu sem graça sem graça mas tá todo mundo falando para fazer stand-up hoje meu pai acabou de me dar 500 reais para comprar um sanduíche será que tem um sanduíche por aqui 500 reais não é possível dá para comprar muitos sanduíches com isso um sanduíche grande quer saber eu vou ali roubar o dinheiro desse moleque comprar o maior sanduíche do mundo mas não demore nós ainda precisamos acabar com o michelangelo e com o donatello leonardo mas eu não acabei com você é parece que não eu só quero saber o que você fez com os meus irmãos o michelangelo e o donatello me conta agora nunca a é agora você vai ver o que é bom agora vou te prender aqui e ai moleque me passa o sanduíche não tem sanduíche não então me passa o dinheiro não tem dinheiro peraí cadê o moleque não tem moleque eu tô com fome não não você não vai vencer eu disse que eu ia te vencer agora você vem comigo olá mito suites você chegou logo depois que seu amigo ninja origami contou onde estão nossos irmãos eu não acredito que você contou que mandamos donatello para jogar o novo forte light em uma loja de games e e michelangelo para uma nova pizzaria da cidade acho que você não é um gênio não não muito suites você foi o super gênio que acabou de contar tudo para eles olha só parece que o nosso plano deu mais certo que o de vocês vamos rafael vamos buscar os nossos irmãos uma pizza por favor eu eu ainda tô com fome ah fala sério é sério o donatello tá ali oi vocês estavam me procurando sim você não sabe a aventura que acabou de acontecer sei sim eu fiquei sabendo o lançamento dessa nova versão do forte light e quando comecei a jogar na loja achei vários pontos de melhoria executáveis no frontend eu fiquei corrigindo para eles até agora ai oi galera eu acho que eu como mais eu acho que as nossas aventuras foram um pouco diferentes e tudo porque aqueles vilões mandaram vocês pra loja de videogame e para a pizzaria pra separar os tartarugas e acabar com a gente santa tartaruga eu nem imaginava não pera então é por isso que você tá com dor de barriga michelangelo não a pizza tava boa sim mas eu comi todos os sabores de pizza que eles tinham todos? é todos bom na próxima vez a gente já sabe a gente não pode se separar pra lutar contra os vilões e não podemos nos separar pra comer pizza sozinho você gostou dessa aventura? ó então já curte aqui o vídeo e se não for inscrito se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações é isso ai tchau 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 tchau